Família, uma base sólida. Esse foi o título da redação escrita por Edson Luiz Soares, que cumpre pena na penitenciária Pimenta da Veiga, em Uberlândia. Edson participou de um concurso de redação realizado pela Secretaria de Estado de Defesa Social e ficou em segundo lugar em Minas. Fui muito incentivado pelo meu professor, teve o pessoal da escola Mário Quintana também, que me deu muita força para poder estar entrando nesse concurso. Deu o segundo lugar, então ainda tem o primeiro lugar para me conquistar, mas o primeiro lugar eu quero conquistar lá de fora, junto com a minha família. A família foi a principal inspiração para que Edson desenvolvesse a redação. O tema foi a importância da família no sistema prisional. Ela é a base da sociedade, então quem tem parentes que estão encarcerados atrás das grades de uma penitenciária, quem não tem também, procura cuidar dos seus parentes. Detentos das 160 unidades prisionais de Minas Gerais participaram do concurso. Aqui da penitenciária Professor Pimenta da Veiga foram selecionados três textos, entre eles o do Edson. Os detentos participam de aulas nos ensinos fundamental e médio na penitenciária. Eles passaram por orientação para que pudessem participar do concurso. Quando veio a orientação de Belo Horizonte, a gente reforçou juntamente com o pessoal da Escola Estadual Mário Quintana, para que eles fossem então orientados a fazer uma redação padrão. E no final a redação foi selecionada. Houve um critério para avaliar dentro dos padrões realmente que são exigidos numa redação e foram enviadas a Belo Horizonte, onde a diretoria de ensino e profissionalização fez a seleção de todas as redações recebidas pelo Estado. Esta apresentação no estacionamento da unidade prisional foi realizada para lembrar o dia dos professores e para comemorar a conquista de Edson. Segundo o diretor referência SWAP, Nona Risp, essa é mais uma forma de humanização no processo de ressocialização. São iniciativas de muito valor da escola, da direção da unidade prisional. Então é sempre uma iniciativa muito bem-vinda nesse sentido. O ganhador do concurso foi um detento que cumpre pena na unidade de Três Corações.